Olá, alunos do nono ano, como vocês estão? Tudo bem? E o final de semana? Bem também? Então, vamos continuar as nossas aulas? Vamos? Observem a pauta. Pronto? Então, vocês viram que hoje nós vamos corrigir as atividades, isso mesmo, as orações subordinadas adverbiais. As nove classificações, não é mesmo? Entenderam bem? Vocês também leram com bastante atenção as orações, que para vocês fazerem, precisariam ler com bastante atenção para saber qual a ideia que a oração subordinada transmitia em relação à oração principal, certo? Então, vamos para a correção? Vamos? Observem a tela, então. E vocês tinham? Leia atentamente os períodos a seguir e classifique as orações subordinadas adverbiais destacadas. Então, como não me ouviam, chamei-lhes a atenção. Primeira coisa que eu pergunto, qual a oração principal? Chamei-lhes a atenção. Eu chamei a atenção, mesmo? E qual a oração subordinada? Como não me ouviam? Como é que eu sei que essa é subordinada? Observo a introdução, o início dessa minha oração. Vocês podem observar que ela está com uma conjunção. Sempre a oração que tem a conjunção, que inicia pela conjunção, é a minha oração subordinada. E a outra seria a oração principal. Então, analisando essa oração subordinada, como não me ouviam, chamei-lhes a atenção. Indica o quê? Indica uma causa. Por que foi chamada a atenção deles? Porque eles não ouviam. Então, é a causa de chamar a atenção. Eles não ouviam. Então, o que eu vou entender aqui? Primeiro, encontrar a minha oração subordinada e a minha oração principal. Aqui, a minha oração subordinada, ela já está em negrito. E eu pude observar que a minha oração iniciou com uma conjunção. Agora, eu preciso observar que tipo de ideia ele transmite para mim. Então, eu tenho, nos Estados Unidos, há universidades para todas as inteligências, como há hotéis para todas as bolsas. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma comparação. Não é mesmo? Se eu estou fazendo uma comparação, eu tenho oração subordinada, adjetiva, adverbial, comparativa. Nem que a gente quisesse, conseguiria esquecer. Otular, resente. Então, o que eu posso observar aqui? Qual a minha oração principal? Conseguiria esquecer. Oração subordinada, nem que a gente quisesse. Então, observando que a minha oração iniciou com uma conjunção, dessa forma, ela é a minha oração subordinada. E eu tenho que ver que tipo de ideia ela transmite. Uma ideia de concessão, né? Nem que a gente quisesse, conseguiria esquecer. Então, eu tenho uma oração subordinada, adverbial, concessiva. Se nós soubéssemos como agir, faríamos a diferença nesse país. De novo, observando o início da minha oração, nós temos se nós e temos faríamos. Qual é a minha oração principal? Faríamos a diferença nesse país. Por quê? Porque se você observar a oração subordinada, ela é iniciada pela conjunção se. Agora, classificando. Se nós soubéssemos agir, faríamos a diferença nesse país. É uma condição, né? Pra fazer a diferença no país, precisa saber agir, certo? Então, eu tenho oração subordinada, adverbial, condicional. A história se repete conforme afirmam alguns. Oração subordinada, adverbial, conformativa. Por quê? Porque está conformando. A história se repete conforme afirmam alguns. Depois, vocês têm aqui. A fumaça era tanta que eu mal podia abrir os olhos. Qual é a minha oração principal? A fumaça era tanta. Qual é a minha oração subordinada? Que eu mal podia abrir os olhos. Observando que ela iniciou com uma conjunção, não é mesmo? Agora, eu preciso analisar. A fumaça era tanta que eu mal podia abrir os olhos. É uma concessão, não é mesmo? Sendo concessão, é o quê? Oração subordinada, adverbial, consecutiva. Desculpa, é uma concessão, é uma consequência. A fumaça era tanta que eu mal podia abrir os olhos. Não abri os olhos por causa da fumaça. Comecei a ler sobre o assunto. Afim de que minha mente se abrisse. Oração subordinada, adverbial, final. Por quê? Porque eu estou falando da finalidade, o porquê de ler esse livro. Para que a minha mente se abrisse. À medida que se conhece o assunto, mais se aprende a respeito. Tem uma oração subordinada, adverbial, proporcional. Porque eu estou falando da proporção. À medida que vai conhecendo, quanto mais vai conhecendo o assunto, mais vai se aprendendo a respeito dele. Quando os tiranos caem, os povos se levantam. Marquês de Maricá. Então, vamos lá. Quando? Quando já transmite o quê? Ideia de tempo. Então, eu tenho oração subordinada, adverbial, temporal. Entrou na sala de aula, embora estivesse sem o material. Então, qual a minha oração principal? Entrou na sala de aula. Oração subordinada, embora estivesse sem o material. Por quê? Porque iniciou com uma conjunção. E a classificação? Oração subordinada, adverbial, concessiva. Próximo. Contou o fato com tanta frieza que todos acreditaram na versão apresentada. Então, olha só. Contou o fato com tanta frieza que todos acreditaram é uma consequência. Eles acreditaram porque o fato foi contado com muita frieza. Então, oração subordinada, adverbial, consecutiva. E aí vocês tinham lá. Leia esse texto e depois responda o que se pede. Cineclube em São Paulo realiza a feira de trocas mensalmente. No último domingo 7, a Associação Cineclube Socioambiental Criatempo, localizada na Vila Madalena, bairro da Zona Oeste de São Paulo, realizou uma feira em que os moradores puderam trocar objetos entre si. A iniciativa busca incentivar o consumo consciente e levar para o espaço o conceito de economia solidária. A feira de trocas acontece uma vez por mês, sempre aos domingos. O grupo aconselha levar livros, roupas, CDs, DVDs, aparelhos eletrônicos, brinquedos, objetos de decoração, objetos em geral, que estejam em bom estado, é claro. Segundo os organizadores, o objetivo é promover o espaço de reflexão sobre o assunto, trocar diversos tipos de objetos, saberes e sabores. Por isso, também podem ser levados alimentos e plantas, além de serviços e saberes. Tudo para a troca de ideias e divulgação de utilidade. O evento funciona da seguinte maneira. Cada um coloca seus bens num local e utiliza uma etiqueta com seu nome. Após a organização dos espaços pessoais, os participantes circulam para conhecer os espaços dos outros e, num determinado momento, ao tocar o sino, começam a trocar as trocas. O espaço também promove o desapego através da doação. Há uma área destinada apenas para doar objetos a instalações que necessitam, instituições que necessitam. Para finalizar, acontece um lanche compartilhado com alimentos levados pelos próprios participantes. Uma experiência colaborativa agradável, que questionam o individualismo impostos nas grandes cidades. Cineclube, em São Paulo. Aqui vocês têm. Segundo o texto, olha, segundo o texto, a finalidade da feira promovida pelo Cineclube socioambiental Crisantempo, explique sua resposta. A finalidade da feira promovida pelo Cineclube socioambiental Crisantempo é estimular o consumo consciente e difundir o conceito de economia solidária. Segundo os organizadores, o objetivo é promover um espaço de reflexão sobre o assunto, trocar diversos tipos de objetos, saberes e sabores também. Que tipo de reflexão essa ação busca promover? Bom, além de reflexão sobre o consumo, há troca de ideias, divulgação de utilidades, desapego, doação de ações que visam promover uma experiência colaborativa, que questiona o individualismo, ação que tem sido constante nas grandes cidades. Releia esse trecho do texto e, em seguida, responda as questões propostas. Após a organização dos espaços pessoais, os participantes circulam para conhecer os espaços dos outros e, num determinado momento, ao tocar o Cine, começam as trocas. Como se classifica a oração subordinada para conhecer os espaços dos outros? Nós temos uma oração subordinada adverbial final. Aqui está reduzida de infinitivo. Olha, não havia dito das orações reduzidas, não é mesmo? Então, aqui, por que reduzida de infinitivo? Como aquela de adjetivas que nós estudamos, a reduzida. Quando nós falamos reduzidas, nós falamos o verbo no infinitivo, no particípio e no gerúndio. Aqui, vocês podem observar que está para conhecer os espaços dos outros. Conhecer. Como que a gente está trabalhando esse verbo? Esse verbo está no infinitivo. Por isso que eu falo que essa é uma oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo. Por quê? Porque o verbo apresentado ali está no infinitivo. E a oração entre parênteses, como se classifica? Oração subordinada adverbial, temporal, reduzida de infinitivo. Por que infinitivo? Porque eu posso observar a terminação do meu verbo. Qual é a oração principal da oração para conhecer os espaços dos outros? Bom, a oração principal é os participantes circulam. Quanto à oração, ao tocar o sino, qual é a oração principal que ela está vinculada? Ela está vinculada ou começam as trocas. Tarefa, bora. Agora, esse texto, vou ler a introdução aqui, porque não vou ficar muito cansativo para vocês. Leio o editorial a seguir para responder as perguntas propostas. Patriotismo e liberdade. Primeiro, qual a visão que vocês têm? Como vocês enxergam o patriotismo e a liberdade? Ambos estão lado a lado ou um acaba prejudicando o outro? Aqui vocês têm um texto de divulgação científica que vai explicando um pouquinho sobre esse patriotismo. E depois que vocês lerem o texto, vocês têm algumas perguntas para responder a respeito desse editorial que foi colocado aqui para vocês. Então, está assim. O editorial publicado no Jornal de São Paulo, 14 anos depois dos atentados de 11 de setembro de 2001, discute uma questão que foi bastante comentada e questionada nos Estados Unidos. Qual é o tema desse editorial? Bom, a publicação de leis de segurança nacional que tentam, que atentam contra o direito à privacidade dos cidadãos norte-americanos. Coisa muito séria é isso, né? Qual é o ponto de vista defendido pelo jornal a esse respeito? Bom, nesse editorial, a tese pode apontar tanto para a defesa quanto para a crítica dessa lei, porque considera fundamental que haja equilíbrio entre as liberdades civis e a segurança, pois é importante que existe a luta contra o terrorismo. Por outro lado, que sejam resguardados direitos humanos, permitindo acesso às garantias já conquistadas pela humanidade, como a questão da privacidade. A lei patriótica corresponde a uma lei que foi aprovada na época dos atentados de 11 de setembro de 2001. Uma lei antiterrorista que permitia que as agências de segurança dos Estados Unidos mantivessem o controle de telegramas particulares, de trocas de e-mails, de transferência bancária, de registros médicos e até mesmo da investigação, mesmo na ausência daquele que estivesse sendo vigiado. E a lei da liberdade, quem sancionou e qual o teor dessa lei? Bom, o Senado dos Estados Unidos a abandonou e o presidente Barack Obama sancionou a lei da liberdade, que restaurou parte do direito dos sujeitos norte-americanos e a privacidade. Direito e que fora prejudicado pela lei patriótica. Leia agora esse texto abaixo. Ainda que as mudanças sejam bastante limitadas, é inegável que representa um avanço institucional importante. A democracia, afinal, dá provas de que é capaz de corrigir seus próprios excessos. Letra A. Considerando o exposto, comente de que mudanças o excerto trata? Explique sua resposta. Bom, o excerto trata de uma mudança proposta pela lei de liberdade, que, embora sejam limitadas, representa um avanço importante no que diz respeito aos direitos dos cidadãos com relação à sua própria privacidade. Explique a que excessos o último parágrafo se refere. Bom, ele está se referindo aos excessos cometidos pela lei patriótica de 2001, que dava plenos poderes ao governo norte-americano para vigiar os cidadãos. Procure no dicionário e transcreva o significado dos seguintes vocábulos. Vigência. O que vocês acharam? Aquilo que está em vigor e que apresenta resultado. Restringir. Estabelecer limites. Chancelar. Por selo, assinatura ou carimbo. Aprovar. Democracia. Tipo de movimento em que o poder é exercido pelo povo. Em que há liberdade e soberania popular. E, por último, o engajamento. O que vocês encontraram? Participação ativa. Posição diante das questões políticas e sociais. Sexta questão. No texto que você acabou de ler, foram empregadas diversas orações subordinadas às verbiais, que são destacadas no período a seguir. Analise-as para entender sua função no período e depois classifique-a. Então, vamos lá. No texto que você acabou de ler, desculpa, as agências de segurança dos Estados Unidos não poderão mais coletar em massa os dados das conversações telefônicas, como vinham fazendo até agora. Temos uma oração subordinada de verbal conformativa, acontecendo conforme as coisas estavam sendo feitas até agora. Os espiões, contudo, ainda conservam amplos poderes para modificar os e-mails e outras comunicações digitais. E tem carta-cobrança para atuar no exterior. Então, qual será? Oração subordinada de verbal causal. Porque tem indicando uma causa. O que pode acontecer. Ainda que as mudanças sejam bastante limitadas, é inegável que representa um avanço institucional importante. Então, oração subordinada de verbal concessiva. Releia este parágrafo para responder as questões propostas a seguir. Trata-se de uma atividade que englobará todos os tipos de orações, coordenadas e subordinadas, que foram estudadas ao longo do segundo, do terceiro e do quarto bimestre. Então, vamos lá. Quando a vigilância em massa, o mais provável é que tanto seus defensores como seus críticos mais engajados estejam errados. Nesses 14 anos, estudos indicaram que os espiões não usavam as informações obtidas para ganho pessoal ou político, mas também que a prática teve relevância duvidosa para evitar ataques terroristas. Quantas orações há nesse período? Separe-as por meio de barras. Então, vamos lá pelas orações. A oração é aquela que contém verbo. Quanto à vigilância em máxima, em massa, temos verbo? Não temos. O mais provável é, temos verbo, que tanto seus defensores como seus críticos mais engajados estejam errados, segundo o período. Nesses 14 anos, estudos indicaram que os espiões não usavam as informações obtidas para ganho pessoal ou político, mas também que a prática teve relevância duvidosa para evitar ataques terroristas. Quantas orações há nesse período? Separe-as por barras. Então, agora vamos lá. Quantas orações? Oração precisa ter verbo. Então, vocês observaram lá, vocês classificaram a quantidade de orações e quantos períodos também. Quanto à vigilância em massa, o mais provável é que tanto seus defensores como seus críticos mais engajados estejam errados. Isso tem um período. Quantas orações eu tenho nesse período? Quanto à vigilância em máxima, o mais provável é que tanto seus defensores como seus cúmplices mais adequados estejam errados. Então, nós temos aqui o estejam, que é um verbo, não é mesmo? E temos o é. Então, nós temos aqui duas orações. No período, estudos indicaram que os espiões não usavam as informações obtidas para ganho pessoal ou político a mais de uma oração subordinada substantiva transcrevada. Bom, então vamos ver. A oração é que os espiões não usavam as informações obtidas para ganhar pessoal, para ter um ganho pessoal ou político. E ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. A oração, mas também que a prática teve relevância dessa, relevância duvidosa, é uma oração coordenada ou subordinada? Classifique. Bom, então eu posso observar que nós temos aqui uma oração subordinada. subordinada o quê? Primeiro, vamos por partes. Mas também que a prática teve relevância duvidosa. Então, vamos lá. O mas, olha, eu tenho que observar lá o mas. A prática teve relevância duvidosa. Eu preciso de uma oração para ter sentido? A prática teve relevância duvidosa? Não. Se eu não preciso de uma outra oração, eu estou falando de uma oração coordenada. coordenada. Por quê? Porque ela é independente, certo? E ela é coordenada sintética. Quando ela é sintética, eu a classifico, aí no caso, como sintética aditiva. Por quê? Porque indica uma soma. Indica várias ideias, né? Várias ações colocadas ali junto. E transcreva do trecho uma oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Reduzida de infinitivo. Então, quer dizer que o meu verbo precisa estar no infinitivo. A oração com essas características é para evitar ataques terroristas. Certo? Deu para acompanhar direitinho a correção? Deu, né? Não estava muito difícil, não é verdade? Então, façam agora. Vocês têm uma produção textual. Leiam com bastante atenção como está sendo solicitada essa elaboração textual. Façam e me enviem. Já tem até... Não coloquei a data aqui ainda. Eu vou colocá-la depois, tá? Então, façam e enviem essa... Não, vou colocar já. Vocês podem entregar essa produção textual no dia 11... Não, dia 18 do 11. Certo? Então, está anotado aqui. Entrega, dia 18 do 11. Tudo bem? Né? Então, agora vocês têm a produção textual que vocês farão, né? Lerão com bastante atenção para a montagem desse texto e me enviarão até o dia 18 do 11. Certo? Tem um bom tempo aí para vocês estarem fazendo o texto de vocês. Certo? Então, aguardo os textos para a leitura. Tudo bem? Então, boa atividade para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.